A cradinha, a cerveja taipava O que acontece? É muito normal de quem bebe Tomar cerveja assim Pra ter mais cerveja E menos espuma Isso, e menos colarinha, né? Menos espuma Aqui Tem um jeito de tomar cerveja E tem gente que toma aqui, isso aqui é o certo Ah, mas tem muita espuma, tem muito colarinha, sei lá o que Eu vou mostrar pra vocês Como vai Responder isso aí dentro do nosso estômago Mostrar primeiro Mas aqui ta com espuma Fez o que? Fez o que? Nada, nada Será não, dá pra ver Vou mostrar agora na que não fez espuma Não Ou seja, quando a gente não bebe Desse jeito Isso aqui faz dentro do nosso estômago Ou seja, isso aqui A gente vê um estufado A gente sente mal Então, a gente tem pra sentir os gases da Da dor de cabeça, da ressaca Porque o que acontece? A cerveja tem dióxido de carbono Que é o que dá no cano de escape do seu carro Se você não fizer isso aqui Ela não vai sair Tá vendo? Como eu gosto mais de beber com a... E se você fizer isso aqui Ela vai continuar Na hora que você tomar Vai ser dentro de você que vai estar entrando isso aqui Aí você sente mal Você toma quatro cervejas com isso aqui Isso é a dica de quem tem bar Quem tem bar Vai sempre servir a cerveja desse jeito Com colarence É, quem tá querendo roubar não Porque desse jeito você toma oito cervejas aqui Não tem que ser de mal E você toma um monte E se você toma desse jeito aqui Você fica cheio com bem medo Você toma três cervejas e você tá enxito e enjoado E no outro dia você tem ressaca É, perfeito Boa, show